Música O Marino Itajaí Boat Show foi realizado de 6 a 9 de julho, atraindo mais de 21 mil visitantes, que viram iates de alto luxo, como este fabricado em Itajaí. O vereador Osmar Teixeira, que visitou o evento, acredita que a continuidade da melhoria da economia do município passa necessariamente pelo setor náutico. Trata-se da diversificação da economia de Itajaí. Eu acho que a nossa cidade tem que buscar novos horizontes e quando nós conseguimos trazer para cá um evento como este, uma exposição náutica dessa que está recebendo visitantes de todo o país, nós estamos falando de possíveis investimentos também na nossa cidade. Eu sempre disse que nós tínhamos que procurar outros rumos utilizando esta bênção que é para nós o Rio Itajaí Açú. E temos hoje aqui a nossa marina. Temos agora a oportunidade aqui nessa marina de trazer este grande evento. Então, fico muito feliz, enquanto representante da Câmara de Vereadores, enquanto vereador da nossa cidade, de estar acompanhando. Porque eu acho que o Poder Legislativo, ele também tem essa missão de acompanhar, e dentro de tudo aquilo que é possível, fomentar também para que eventos como este aconteçam cada vez mais. Aqui é o polo náutico brasileiro, então não faria nenhum sentido a gente não estar desembarcando aqui para poder, dentro dessa grande vitrine náutica, a gente se posicionar como primeira edição do Marina Itajaí Boat Show para poder trazer, através da nossa chancela, um novo modelo de realizar eventos, que é através dos estandes sob as águas, mas muito mais do que isso. A gente entende aqui em Santa Catarina a potência desse mercado, e se a gente for olhar para Itajaí, hoje cinco das maiores marcas fabricantes de barcos estão localizadas aqui. Então, a gente desembarca no lugar onde já vive a náutica, de maneira anual. Inclusive, temos aqui em Itajaí sediado duas empresas internacionais. A gente até faz a brincadeira de Itajaí para o mundo. Vocês têm aqui duas empresas, mas quando a gente olha para o sul, a gente amplia muito isso. A gente está falando de mais de 50% da cadeia produtiva de barco acontecendo e saindo daqui. O público também pôde conhecer lanchas como esta, que custam em média um milhão e meio de reais, de uma empresa paranaense que enxerga na região estimativas rentáveis. É um mercado bem atrativo nessa área náutica. Muitas das embarcações expostas na feira já são exportadas para outros países, como esses iates. O mercado virou mercado mundial e isso é suportado pela melhora na qualidade dos estaleiros quanto a tecnologia, capacitação dos profissionais, inclusão de engenheiros navais no seu quadro técnico para ter uma melhor qualidade técnica, profissionalismo, melhor em processos, em compras materiais, especificação de materiais, enfim, tudo que conjuga para que seja um bom resultado. Mas a feira também teve uma infinidade de outros itens de luxo, como jet skis ou acessórios, como motores e pier flutuante ou equipamentos eletrônicos de navegação. Uma geração de negócios estimada em 247 milhões, sejam aqueles fechados durante os quatro dias de feiras, sejam em negócios futuros. Um expositor acaba atraindo a atenção de outros. O cliente vem, por exemplo, atrás de embarcações ou atrás de um acessório para embarcação e acaba sendo atraído por outros segmentos, que no caso nosso aqui é de eletrônica embarcada. Nesses 15 anos que a Pierre Plus está no mercado, a gente conhece muito o mercado aqui da região e Itajaí é um polo muito forte, o segmento náutico. Então é uma oportunidade muito boa para a gente divulgar a marca e o produto, difundir cada vez mais. A gente aproveitou a feira para fazer parcerias, estreitar relacionamento com clientes e o principal, fomentar ainda mais essa feira. Mostrar que não é só Rio de São Paulo, mostrar que uma cidade que nem Itajaí, de pouco menos de 300 mil habitantes, pode ter um padrão de qualidade de evento, pode ser um evento tão importante quanto o evento do Rio de São Paulo. Então isso para a gente, a gente está muito feliz, bem satisfeito, mostra o potencial da náutica, não só de Itajaí, mas sendo a náutica catarinense. Tchau, tchau. Tchau, tchau.